Há muito tempo, a luz era equalizada. Para acabar com as perdas técnicas, que eram muito altas, 70%, se deixou equalizada a geração e deixou desequalizada a distribuição. Aí vai o ICMS, porque falo tudo que é do Congresso. Mas vamos lá, pessoal, vamos pensar. Nós somos 17 deputados federais. São Paulo, que é o maior centro consumidor, são 70. Como é que eu ganho de 17, ganha de 70 aqui? Porque o ICMS na fonte consumidora está na Constituição, artigo 155, 10B. Como é que eu mudo a Constituição com 17 deputados aqui? Ou isso é uma questão de governo, ou o governo encara isso, que precisa tratar desiguais de maneiras desiguais, para tentar diminuir essa desigualdade, em que estados muito pobres possam desenvolver, e a energia é um fator de desenvolvimento. Ele é um fator importante de desenvolvimento. Nós precisamos do envolvimento, não só do governo, mas principalmente de uma responsabilidade maior da ANEL, de vir para cima disso, propor essas mudanças, vir para essa casa, e que a gente possa, junto com os deputados estaduais, junto com os prefeitos, com os governadores, fazer uma legislação que seja mais justa, para que a gente possa ajudar o Brasil, mas que a gente possa diminuir a desigualdade do nosso povo, não matando e sufocando o nosso povo com a conta que nós pagamos de energia. Acho que nós temos caminhos, e alguns caminhos já estão dados aqui, basta que a gente possa fazer isso. Agora, volto a dizer, 17 deputados, com toda a boa vontade, deputado presidente, prefeito Nery, nós não vamos conseguir. Com toda a ajuda da Assembleia Legislativa, nós precisamos do envolvimento do governo, e nós vamos cobrar esse envolvimento do governo, sempre que estivermos aqui nessa casa, porque temos tentado ajudar o governo, mas precisamos que o governo também nos ajude a ser brasileiros como os outros brasileiros são. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto